Eu recebi uma proposta. Se vocês quiserem, eu posso colocar vocês na jogada. Amanhã, antes das 10 horas, o cofre abre lá na transportadora. Eu tiro o dinheiro, pego o carro forte e vou encontrar com vocês. Às 10, eu e Amaral já estamos no galpão. A gente pega a galana e amarra você. A polícia me encontra por causa do GPS do carro forte. Aí eu digo que roubei o dinheiro porque fui o abrigado. Vamos embora. Para! Para a cabeça! Sai conseguindo! Meu pulso, porra! Para com isso, meu! Roda isso aqui, meu! Bora, 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 bora! Desliga, Amaral! Desliga, sujou! Pode descer do carro. Não... Desce do carro? Sim! O James Bond come mais moleque que o Batman? Por filme, sim. Fala aí! Quem são vocês? A gente só quer a nossa mala. Larga essa mala aí! Larga essa mala, Tonico. Eu já falo... Tu tá me imitando, né? Liga pra ele, já que arma encontra. E se ele não topar? Ele vai topar. Ele é homem, ele vai querer te comer. Que barulho foi esse? Que porra é essa? Vocês estão ligados que vocês são os babacas, né?